Fala galera! Wagner, qual é o assunto de hoje que você vai trazer pra gente? Pra acrescentar o nosso conhecimento? É o seguinte, muita gente chega até mim e fala assim Wagner, isso aqui é nematóide ou não é? É risóbio? É nódulo de bactéria? Oi, nematóide, tô em dúvida, me ajuda! Então eu vou ajudar você! Hoje a gente vai resolver de uma vez por todas essa questão Vou mostrar muito claro como diferenciar o nódulo do nematóide e o nódulo do risóbio, que são as bactérias que fixam nitrogênio e etc. Beleza? Então já deixa o like aí Vamos comigo, depois da vinheta, diferenciar esses dois Vamos lá! Bem galera, eu estava fazendo aqui a raiz desse tipteco e vou aproveitar pra mostrar isso aqui pra vocês Muita gente tem problema de diferenciar o nódulo do risóbio que seriam bactérias que ajudam a fixar o nitrogênio que atuam simbioticamente com a planta ou seja, cooperam com a planta Então eu queria mostrar pra vocês o que é o nódulo do risóbio Se vocês olharem aqui na minha mão, dá pra ver muito bem que tem um nódulo aqui e um maior aqui Só que o que a gente pode reparar? Se vocês repararem, o nódulo está junto à raiz mas ele não é a raiz Olha só! Inclusive, se eu puxar aqui um pouquinho de leve olha só o que vai acontecer aqui Saiu! Tá? Dá pra ver aqui Saiu! O nódulo é destacável da raiz Inclusive, esse grandão aqui vamos fazer a mesma coisa pra testar olha só Saiu! Então essa é a principal diferença No caso do nematóide, o nódulo ele não é anexado à raiz e sim ele é a raiz que cresceu sofreu uma reação ali a presença do nematóide dentro dela então o que vai ocorrer ali é uma multiplicação exagerada de células o aumento das células que vai ser a própria raiz então eu não consigo destacar ele Então viram como é que é o nódulo do risóbio? Agora vamos ver essa imagem pra vocês terem a noção real da diferenciação Dá uma olhada Aqui nessa imagem vocês conseguem visualizar que é a própria raiz que está inchada está alterada o que ocorre, como eu falei é uma hiperplasia e uma hipertrofia do tecido vegetal ali O que é isso? As células multiplicam mais e as células ficam maiores então cria esses caroços na própria raiz Você não consegue destacar como no risóbio como a gente viu antes Bem, acho que agora ficou moda a gente diferenciar essa história Era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje Acho que isso vai ser uma grande ajuda pra muita gente que tem problema com nematóide Até porque o nematóide é uma nuvem cinza que paira sobre a gente que faz bonsai porque é uma das doenças mais difíceis que tem da gente erradicar Eles são muito resistentes muito difíceis de matar Em lavoura você praticamente não consegue erradicar eles você tem que conviver com o problema existe uma grande luta um grande esforço da indústria pra combater os nematóides mas eles são realmente guerreiros então é muito difícil de pegar eles no jeito assim de e acabar com eles Então vejo vocês no próximo vídeo com mais informação legal não deixe de se inscrever no canal se não é inscrito ainda Até lá Tchau, tchau